O Cálice da Humilhação O Cálice da Traição Você tem que tomar o Cálice do Desprego O Cálice das Angústias, das Aflições, Tribulações Das Traições, das Impidelidades Você tem que tomar esse Cálice E continuar calado Como Jesus Você quer tomar esse Cálice? Então Eu vou saber notícias de vocês Eu só busco notícias dos piores Pessoas boas não causam problema Pessoas que tomam o Cálice de Jesus Cálice da sua humildade Da sua bondade e benigredade Pessoas que ceiam com Jesus na angústia, na aflição Essas pessoas não causam problema Elas estão ceando com Jesus Nas traições, nas infidelidades Nas angústias, no sofrimento O resto é tudo pessoa rica Conhece demais a palavra Tem muito entendimento Tem muito discernimento Tem muita sabedoria Mas sabe pra quê? Pra condenar os outros Buscar defeitos no pastor Defeito na pregação do pastor Na palavra do pastor Defeito nos irmãos Defeito no A no B Defeito na esposa Defeito nos filhos Ele mede, julga, condena E ainda manda calar a boca E diz que ele que está certo Porque ele ceia com o diabo Satanás Ele não ceia com a piedade Ele não ceia com a fraternidade Ele não ceia com a caridade Ele não ceia com a paciência Ele não ceia com Jesus Então São pessoas ricas Pegam na Bíblia E fazem questão de mostrar Que tem conhecimento E que tem entendimento Pra medir e julgar qualquer um Bota qualquer apóstolo Falso apóstolo Pra correr Mas não sabe que ele mesmo É um falso irmão Falso irmão Que está condenado já Não vai ser condenado depois E por que está condenado, pastor? Porque ele permanece na morte Dentro da igreja Por que ele permanece na morte Dentro da igreja? Porque ele não sabe Amazelar e cuidar Da sua esposa Do seu irmão Do seu marido Do seu filho Jesus está fora Jesus é vida Jesus é espírito Jesus é verdade Jesus é mansidão É temperança Ele é virtude Ele é graça Ele é amor Piedade Misericórdia E compaixão Jesus é perdão Mas o sujeito Não ceia com ele Ceia com o dragão Do seu amor Do seu games Obrigado.